Olá, está tudo bem? Espero que sim. Para quem ainda não viu os meus vídeos, minha nome é Dulce e hoje eu vou fazer duas receitas. Uma de costeletas e aguarda de feijão assado com bacon. E a seguir eu vou começar por mostrar como vou temperar as minhas costeletas. Ok, agora eu vou mostrar como é que eu tempero as minhas costeletas. Eu tenho aqui uma colher de suco e meia de pimenta molida, uma colher de chá de clorau, uma colher de chá de alho picado, um quarto de copo de vinho branco, vem a ser um quarto de copo, 7 mililitros. E uma colher de chá de canela. Eu sempre ponho canela no meio, na minha carne de porco. E uma colher de suco de sal. O sal é à vontade da pessoa. Vamos mexer muito bem e deixa ficar pelo menos uma hora de vinho de alho para tomar gosto. Envolve-se tudo muito bem, os temperos. E como eu já disse antes, deixa-se estar de molho, no vinho de alho por uma hora. E depois ponho frigorífico. E agora eu vou mostrar como é que se faz o feijão com o bacon. Eu uso, chama-se Navy Beans. Eu não sei como é que se chama isso em português, mas aqui usa-se muito esse feijão. Chama-se Navy Beans. E é uma libra ou 454 gramas. Eu tenho aqui o feijão já levado. E já teve de molho de um dia para o outro. Eu preciso de vinagre, pimenta branca, alho em pó e depois indigo a quantidade. E a cebola média picada. Eu vou cortar o bacon aos bocadinhos. Podem cortar com a faca, mas eu vou cortar com a tesoura que é mais depressa. O feijão fica muito saboroso. Não é uma receita para se está comendo muita vez, por causa da gordura. Mas de vez em quando não faz mal. Agora eu vou parar o vídeo e depois eu mostro que está tudo cortado. O peijão já está cortado aos bocadinhos. Estou a separar os bocadinhos separados. E ver por aqui no feijão. E ver por aqui no feijão. O resto do feijão no dia a seguir. Se não tem mais costeletas. Come-se com ovos e estragados com sola. E ver por a cebola. E ver por a cebola, uma cebola média picada. Agora vamos por isso a cozer. A água já está ao leão. Agora vamos por a cozer o feijão. Agora eu vou pôr o feijão com o bacon e a cebola a cozer. A água já está a ferver. Não se põe muita água. Só o suficiente para cobrir o feijão. Que depois vá ao forno. E se estiver muito líquido. Leve muito tempo no forno. Ele vai cozer por volta de 3 quartos de hora. E eu vou tapar. E depois vou pôr os temperos. Agora eu vou pôr as costeletas aqui na cebolaire. Para ir ao forno. E vai estar no forno enquanto o feijão está a cozer. Vê pôr 350. E na Europa e nos Açúos é 180. Vou pôr o resto do vinho de alho por cima. Para dar mais um distante. E agora é ver pôr no forno. Até elas estarem rosadinhas e cozidas. O feijão já está cozido. Uma boa consistência. Está molinho. E vamos pôr uma colher de chá de vinagre. Vinagre ao seu gosto. Uma colher de chá de pimenta branca. Uma colher de chá de alho em pó. E eu não vou pôr o sal agora. Porque eu já aproveito sal. E o sal é ao seu gosto. Não se põe muito. Porque o bacon tem um bocado de sal. E vou pôr uma lata. Que são 227 gramas. De temer de sauce. Ou caldo de tomate. Mistura-se tudo bem. E deixa-se prever por um bocadinho. Cinco minutos. Como podem ver. Não tem muito líquido. Só põe-se para o forno. Vai ser mais fácil de assar. Não leva tantos tempos. Para... 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 O líquido. Ok. Tapas. E deixa-se prever por cinco minutos. O feijão está pronto. E o feijão está pronto. Vou passar por aqui. Para... Para a pane de ir ao forno. Aqui. Não. Aqui. Eu vou passar por aqui. 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 E fica no forno até que esteja na consistência, penso que disse direito, que goste. Eu não gosto muito melhor, eu gosto que se fique mais sequinho, só isso então é o seu gosto. Agora vá para o forno, 350 ou 180. Agora virar as costuletas, parte que estava para baixo para cima e depois vá para trás para o forno. Um bocadinho escuro, já estão cozidas, mas é preciso de apanhar mais um colorzinho. E daqui uns 10 minutos deve estar pronto. Eu gosto bem assadinhas. Vem ver por trás para o forno. As costuletas estão prontas e o feijão também. Fica assim um rosadinho. E agora vamos provar essa delícia. A gente tem um rosadinho. Tem que dar comida aqui ao meu cameraman. Ok, e agora vamos provar. Vamos provar. Vou pôr um bocadinho de costelete e um bocadinho de feijão. Está bom? O Mike também vai provar. Eu confio na fia. Agora eu espero que o experimento tenha passado, que vão gostar. E até o próximo vídeo. E adeus.